E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou montar aqui uma nova garagem pra mim. Hoje eu vou montar uma garagem pras minhas motos dentro de casa. Vocês devem estar meio que se perguntando aí, como assim, Mike, você vai fazer uma garagem dentro de casa? Isso mesmo! Pra quem não sabe, eu moro aqui nessa casa, que mano, é muito grande essa casa aqui. Só que ela tem um sério problema, uma coisa assim que eu não gosto nadinha, que é o espaço da garagem, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês o espaço da garagem da casa e vou explicar o porquê que eu falo que o espaço aqui não é muito bom. Ó, a garagem de casa aqui, ó, tá só o meu carro, mas ali ó, já tem um espaço ali sendo ocupado pelaquela carretinha. E aqui, geralmente, fica o Uno e aqui o Onix. E tipo, acaba acontecendo que as motos nem cabem aqui nessa garagem. E um outro grande detalhe que, tipo assim, que me deixa muito chateado é que entra muita poeira por aqui, ó. Nessa, sei lá, por aqui. Eu sei que, tipo assim, o carro mesmo, ó, tá limpinho, mano. Eu lavei ele, tipo, ontem. E logo, logo, ele já vai tá sujo. Não sei nem se já não tá, tá ligado? Ó, um pouquinho já tá. Ele fica empoeirado. E é o que tá acontecendo com as motos lá no fundo. Mano do céu, tá um frio aqui, Londrina, mas um frio! Só não tá mais frio que o coração das minas, né, mano? Mas tá frio, hein, velho? E falando nisso, né, se você tá com frio, se você tá precisando de uma blusa, vou deixar meu site aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Corre lá, acessa lá, loja021.com.br. Garante aqui, ó, seu moletom, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, hein? Pra todo lugar! E vamos começar aqui, montar essa garagem? A Today, galera, já tá até aqui dentro, tá ligado? Tipo assim, eu já tinha colocado ela aqui dentro, porque eu lavei ela essa semana e ela tinha ficado muito limpinha, assim, demais pra me deixar ali. E se eu coloco ali, mano, fica toda empoeirada também, vira um negócio. Então, leque, a Today já tá aqui. Eu acho que eu vou montar a garagem por aqui mesmo, na sala mesmo, vai ser um negócio, assim, bem loucura. Só preciso tirar essas coisas daqui. Aqui tem umas bolinhas de airsoft. Aqui uma airsoft, ó, essa airsoftzinha aqui, eu já brinquei bastante. Aí tem essa outra airsoft pequenininha aqui, né, parece a do TS. Isso aqui é uma AUG, mano. Vou ter que tirar isso aqui daqui também. E essa mesinha aqui também vai ter que sair, mano. Não sei aqui onde que eu vou enfiar ela. Vamos começar a montar tudo aqui? Vai dar um pouco de trabalho, né? Mas a gente consegue. Ó, fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou tirar da reta tem que ser essa mesinha, né? Vou tirar essa mesinha daqui. Eu não sei onde que eu vou colocar ela, mas vou tirar daqui, tá ligado? Vou tirar daqui do verde tudo. E tá pegando. Nossa! Aí, pronto. Tirei a mesinha e agora chegou o momento da gente posicionar aqui as motos. Eu não sei como que eu vou fazer isso, qual que vai ser a ordem, tá? Vamos fazer só o seguinte. Vamos fazer um testezinho aqui pra mim saber aonde que vai ficar cada um, né? Ó, eu suponho que a Tuday fique por aqui, né? A Tudayzona fica aqui. É um lugar legal pra Tuday ficar, né? Aqui, vou deixá-la aqui. Ficar aqui no cavalete. A Tudayzona ficou legal aqui, mano. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a Tudayzona. Pegar aqui a Tudayzona. Colocar ela ali num lugarzinho ali. Mano, eu vou fazer até umas faixas ali, sabe? Pra mim não ter erro na hora de estacionar. Não é que tipo de pessoa entra de Tudayzona dentro de casa. Só o cana aí. E aí? Olha aí, olha aí. Vamos estacionar aqui, ó. Tá frio, velho. Vizinho pírico. Vizinho pírico. Vizinho pírico. Aí, moleque. Aqui mesmo. Aí. Deixou. Depois, eu vou pegar um negocinho aqui pra colocar no pezinho das motos, mano. Senão vai pegar e vai acabar riscando o chão, sabe? Vai acabar riscando o chão. Agora, tá faltando mais uma integrante, tá? Na verdade, a gente tem mais duas integrantes. Que é a Titan, né? A Titan é uma integrante. Porém, eu não vou colocar a Titan lá dentro, mano. Vou deixar a CB1000, né? Porque, sei lá, a Titan tá em projetinho, entendeu? E eu acho que eu tenho que deixar as três ali dentro. Porque as três, mano, que não pode ficar pegando poeira. A CB1000, ela tava pegando muita poeira. Porque a moto não tem nem 200km e tava toda cheia de poeira, sabe? Tava ficando feio já. A coelhazinha que tá colocada ali. Vem aqui. Vamos comprar esse trem? Ai, ai, ai. Ai, que moleque. O time mesmo tá entrando, eu acho, hein? Olha aí, velho. Aí, ó. É a garagem da NASA, meu filho. É a garagem da NASA. Eu posso ralar esse motorzinho aqui, velho. É zero. Vizinho doido. Que tipo de vizinho anda de CB1000 dentro de casa? Me diz. Eu, né? Eu. Então por isso que você não é que você se inscreveu no meu canal. Se inscreve aí, filho. Quantas pessoas conhecem? Que é o XJ. Que estudei em puçada, né, Ricardo? Mano. E hoje eu tô passando esse limite aqui, hein? Vai dar merda, mano. Vai vir o conselheiro do bairro. Vai vir o que? É? Eu coloco a moto dentro de casa. No dia. O lugar de moto é na rua. Aí. O bom que agora ficou o negócio assim, né? Entendeu? Não tem muito espaço aqui mais. Mas também não tem televisão na minha casa? Então, antes, não tem televisão? Já faz tempo que eu tô pensando em colocar uma televisãozinha aqui. Mas não tem televisão pra isso. Então, vamos enfeitar nossa sala do jeito que a gente pode. Ó. Atualmente. Ih, aqui que virou a garagem de casa. Você também tá na garagem aí, parceiro? Hã? Você faz parte das naves? Aí, galera. Toda isona. XJona. E a CB1000, moleque. CB1000 que acabou de chegar aqui no canal. Acho que pra ficar mais completinho aqui nossa garagem, vamos passar uma fita aqui, né? No chão. Pra gente saber aonde estacionar cada moto certinho. Porque senão vai ficar um negócio assim meio perdido, não é mesmo? Vai ficar um negócio meio perdido. Não vai dar muito certo. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Vamos ver aqui, mano. Onde que eu coloco essa fita, velho? Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro de tudo eu tenho que aprender a usar essa fita aqui. Ah, já aprendi, moleque. É só puxar aqui, ó. Ó. Vamos fazer o seguinte. Onde que nós colocamos? Colocar uma fita aqui. Vai ser uma pra CB1000, uma pra XJ e uma 4D, mano. Então, vamos começar isso aqui. O negócio vai ficar pancada, velho. Vai ficar pancada. Ó, Jack. Vai lá, rapaziada. Fazer aqui, ó. Vou fazer daqui assim. Pra lá. Aí eu faço uma voltinha ali. Aí. Aí, ó. Moleque. Olha que top, mano. Olha que top. Vamos ter mais aqui assim, né? Ai, filé, hein? Aí. Vamos cortar esse aqui. Aí. Aqui filé, mano. Desse lado, ó. Uma batidinha ali. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colar aqui, ó. Fazer a curva, né? Tem que ter a curvinha. Ai, moleque. Mano, tá ficando muito louca, né? Tá ficando muito doido. Aqui, moleque. Ó. Vem aqui mesmo, ó. Aqui mesmo, ó. Que massa, mano. Ai, sítio. Mano, não acredito que eu tô fazendo mesmo uma garagem na minha sala, velho. Na sala de casa. Mas que tipo de pessoa faz isso, mano? Ó, vamos cortar aqui. Falta só mais um tequinho ali, tá ligado? Aí. Isso aqui é até atiderrapante. É até seguro pra nossa segurança, né? Não corre o risco de cair aí e morrer. E sobrou esse aqui de tita, né? Bem interessante. O que sobrou aqui na pita pra nós? Bom, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Pra fechar com chave de ouro, né, mano? Pra fechar com chave de ouro. Tá aqui, ó. Tá cercadinha. Faltou aqui, acho que umas duas fitas aqui do meio, né, mano? Mas eu vou comprar isso aí depois e aí eu completo aqui. Mas já tá bem legal. E já dá pra saber onde deixar as motos, né? Pelo menos o quadradinho das motos tá aqui. Comenta aí uma nota de 0 a 10 pra mim. O que vocês acharam dessa garagem? Garagem na sala, mano? Ficou diferenciado, hein, mano? Ficou diferenciado. As naves aqui, ó. Tudo presente. E quero que vocês me deixem aí, então, uma notinha de 0 a 10 pra essa garagem. Faltou, sei lá, uma foto lá no fundo, um telão, uma televisão. Mas eu não tenho televisão pra colocar aqui. Então vamos colocar as motos, né, mano? Olha que bonito que ficou, velho. Ficou top. Finalmente, eu tenho uma garagem dentro de casa, mano. Quem diria que um dia eu ia ter uma garagem de moto na minha sala. Já pensou nisso? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo todo dia no canal. meio-dia e seis horas da tarde. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.